Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os santos intercedem por nós? Todos nós que vivemos na graça de Deus, estamos em comunhão com Deus. Somos ramos vivos da videira, membros vivos do corpo de Cristo. Por isso estamos unidos também entre nós numa ligação invisível, mas real. É uma comunhão no amor. Podemos rezar por alguém ou pedir que alguém reze e interceda por nós, porque estamos ligados a Cristo e nele aos irmãos. Da mesma forma, podemos pedir a um santo canonizado que interceda por nós junto ao Senhor, gozando da intimidade com Deus. Certamente ele intercederá por nossas intenções, para que o reino de Deus se realize. Por outro lado, a intercessão dos justos, sobretudo dos que alcançam a plenitude, pode obter as graças espirituais e materiais para aqueles que necessitam conseguir a plenitude da redenção. Trata-se de uma comunhão em que os santos, em virtude de sua caridade, não podem deixar de orar por quem não está ainda na pátria, mas a caminho. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.